Análise do produto. Fio com ar-condicionado portátil PAC-12000F5 Frio Vírus Protect 127V O fio com ar-condicionado portátil PAC-12000F5 é uma opção prática e eficiente para quem busca conforto térmico em ambientes residenciais ou comerciais sem a necessidade de instalações fixas. Equipado com tecnologia Vírus Protect e uma capacidade de refrigeração adequada, este modelo oferece uma série de pontos positivos, juntamente com algumas considerações a serem levadas em conta. Pontos positivos. 1. Portabilidade e versatilidade. Sendo um ar-condicionado portátil, o PAC-12000F5 proporciona a conveniência de poder ser facilmente transportado entre diferentes cômodos ou ambientes, atendendo às necessidades de refrigeração onde quer que seja necessário. 2. Tecnologia Vírus Protect. A inclusão da tecnologia Vírus Protect é um diferencial significativo deste modelo. Esta tecnologia visa purificar o ar, reduzindo a presença de vírus, bactérias e outros alérgenos, criando um ambiente mais saudável para os usuários. 3. Desempenho de refrigeração adequado. Com uma capacidade de 12.000 BTUs, o PAC-12000F5 é capaz de fornecer refrigeração eficiente para espaços de tamanho médio a grande, garantindo um ambiente confortável mesmo durante os dias mais quentes. 4. Fácil instalação e uso. A instalação deste ar-condicionado é simples e direta, não requerendo habilidades técnicas avançadas. Além disso, sua interface de usuário intuitiva facilita o controle das configurações, enquanto o controle remoto oferece conveniência adicional. 5. Design compacto e estético. Com um design moderno e compacto, o PAC-12000F5 pode se integrar facilmente à decoração de diversos ambientes, sem comprometer o espaço disponível. Considerações negativas. 1. Consumo de energia. Asterisco asterisco. Como muitos ar-condicionados portáteis, o PAC-12000F5 pode consumir mais energia em comparação com modelos fixos, o que pode resultar em custos operacionais mais elevados ao longo do tempo, especialmente se usado com frequência.